Música Uma ótima terça-feira para você, telespectador da TV Horizonte. Nós estamos no Santuário Nossa Senhora da Piedade, aqui em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vou conversar com a Alcina Silva, que estava me contando que tem muita fé na Senhora da Piedade, né Alcina? Muita. Pela vida do meu filho, principalmente, que ele é uma criança especial e ele vai fazer 20 anos. E alguns médicos falaram que ele teria pouco tempo de vida pela síndrome. Mas graças à Nossa Senhora da Piedade, intercedendo sempre pela vida dele, ele já está com quase 20 anos. Que coisa boa, né? Então, é uma felicidade maior para a gente. De onde você veio? Eu sou de Raposos. Sou de Raposos. E você frequenta o Santuário, então, já tem um tempo, né Alcina? Já tem alguns anos, desde que eu descobri a fé por Nossa Senhora da Piedade, eu sempre frequento. Inclusive, ele fez a primeira Eucaristia aqui. Ele fez aqui. Então, para a gente, é só agradecimento. É só busca no colo dela, sempre. E essa visita de hoje, o que você veio buscar aqui? Eu vim buscar mais sabedoria, mais fé nela. E, principalmente, está rogando sempre pela vida dele. Porque a gente não pode só pedir, a gente tem que estar sempre agradecendo. Às vezes, nós esquecemos de agradecer, né? E é muito importante o agradecimento. Com certeza, com certeza. Isso tem que ser sempre. Essa gratidão por ela, pela minha mãe, é eterna. Qual que é o sentimento de hoje, aqui no Santuário? É um agradecimento maior. É uma filha pedindo colo, pedindo aconchego. E eu estou sempre aqui, buscando, e ela está sempre me atendendo. Obrigada pela sua participação, Alcina. E nós voltamos daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. 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 Tchau.